Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra e hoje eu vou falar para vocês, hoje a gente vai retomar o assunto de jogo solo e eu vou falar para vocês de alguns jogos euro que são bem bacanas de jogar solo Então assim, eu vou começar aqui pelo Viticulture O Viticulture é um jogo de alocação de trabalhadores onde você tem como objetivo estar produzindo vinhos, ganhando pontos de vitória Tem algumas formas de conseguir pontos de vitória mas a principal forma que você tem de conseguir os pontos de vitória no Viticulture é atendendo demandas de vinho que você tem algumas cartas, que é como se fossem algumas encomendas e aí você atendendo essas encomendas você ganha pontos de vitória Como é que é o modo solo do Viticulture? No modo solo de Viticulture você vai passar durante 7 rodadas e você tem que conseguir fazer 20 pontos Ele tem alguns modos avançados em que você você tem que em cada rodada você tem uma quantidade mínima de pontos que você precisa já ter para não perder o jogo automaticamente Ele também tem como se fosse uma campanhazinha que você pode ir jogando várias partidas em seguida isso é bem legal também E aí o que acontece? Tem umas cartinhas, como um jogo de alocação de trabalhador a maior interação com os outros usuários é em que casas vão estar ocupadas Então vem umas cartinhas, que a gente chama de automa e aí esse automa ele vai sempre dizer quais são as casas que estão ocupadas naquele turno Então aí você vai e usa as pecinhas de um outro jogador para poder colocar elas ali Bem legal o jogo solo do Viticulture Vou falar agora do Anachron Esse jogo aqui que é é um jogo pesado tanto em termos de mecânica quanto em peso mesmo Ele tem um automata muito sofisticado ele tem um tabuleirinho próprio você rola um dado para saber, digamos assim em que trilha que você vai andar e vai saber quais ações e aí a distribuição e os caminhos nessa trilha meio que regem um pouco a frequência de ações que um jogador normalmente tem É bem legal porque ele tem um automa que no meu ponto de vista é bem realista mas você não está jogando por um outro jogador simplesmente você está simulando as ações que um outro jogador tem que interagem com você Muito legal o Anachron um dos jogos mais legais nesse estilo euro para poder estar jogando solo Tá? É... Bom E ele tem viagem no tempo ele tem um monte de coisa aqui Esse não saiu no Brasil não sei se vai sair por ser um jogo grande mas é um jogo aí se você gosta de jogar solo e você é mais adepto aí desse estilo euro é um que vale bastante a pena E aí vou fechar aqui falando do Noria tá? Que é um jogo aí que saiu há pouco pela Ludofi, né? Aproveitando o Viticulture também é da Ludofi e deve até estar prometida aí para esse ano ainda talvez mais que no final do ano a expansão o Tuscany, né? para a edição essencial que saiu aqui no Brasil Tá? Mas queria falar agora um pouquinho do Noria Tá? O Noria se você olhar na caixa dele ele está de 1 a 4 jogadores tá vendo? Mas o manual que vem nele ele só cobre o... o... o jogo normal para 2 a 4 jogadores mas se você entrar no BGG ele tem um modo solo é... 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 né? para o Noria inclusive é... aqui vem alguns componentes né? vem umas... umas fichinhas com uma... com umas letras que são... é... é... que você usa exclusivamente para o modo solo tá? Então realmente vale esse... apesar de não vir no manual vale esse 1 a 4 porque ele vem com os componentes que você precisa para jogar o modo solo e o legal para quem nunca viu o Noria ele tem essas rodinhas aqui né? até... deixa eu ver aqui se já não está muito bagunçado né? provavelmente sim é... acho que dá para mostrar aqui tá? então ele tem essas rodinhas aqui ó onde você vai girando tá vendo? são 3 rodas independentes tá vendo? para fazer as ações tá? e aí o automa ele usa justamente essa roda né? e aí de acordo com o posicionamento que você coloca né? das fichinhas ali aquilo ali vai girando e aí o que aparecer naquele turno né? as fichinhas que apareceram naquele turno são as ações que o seu adversário faz é a mesma coisa ele não... ele não... você não joga para o seu adversário ele faz as ações de interação e aí o que eu achei muito bacana no modo solo do Nória é que ele tem uns... ele tem vários automas então se você é... colocar as fichinhas de uma forma diferente no disco você vai ter um adversário diferente para você jogar contra certo pessoal? então é isso daí se você é fã de jogo solo né? se você gosta de jogar quando não tem ninguém afim ou naquele domingo de manhã certo? que a galera ainda está dormindo fica aí algumas dicas de jogos mais erros para você jogar solo é isso aí até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.